E aí galera, beleza? Então vamos aqui hoje ao review do Xiaomi Redmi Note 5. Essa belezinha da Xiaomi realmente me impressionou bastante, como eu fiz no comparativo, como eu disse para vocês no comparativo que eu realizei com o Nova 2i. Para mim hoje, esse smartphone é o melhor custo-benefício em termos de valor pelo que oferece, ok? Não estou falando que ele é o mais top, nem que ele é o intermediário, não. Em relação ao valor que é cobrado por ele, pelo que ele oferece em contrapartida, para mim hoje, esse smartphone é o melhor custo-benefício que tem no conjunto todo, tá? Então galera, não se esqueçam, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Vamos compartilhar bastante para que a gente alcance cada vez mais pessoas. Todas as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E lógico também, os links para você comprar esse smartphone em outras cores, em outras versões. Todos os links vão estar aqui embaixo. Lembrando que você comprando através dos meus links vai estar me ajudando para que a gente traga sempre conteúdo novo, exclusivo e diferenciado para vocês, tá certo? Bom, vamos começar falando aqui das impressões do aparelho, esteticamente falando. Vou até remover aqui a capinha dele, para ficar mais fácil. Aqui temos realmente um aparelho muito bonito, ó. Apesar de eu não ter gostado desse estilo das câmeras, né? Se parecerem muito com o iPhone X, mas o aparelho realmente está muito bonito. A câmera é ressaltada, né? Você usar ele sem capa é sinal de que você vai arranhar as lentes da câmera. Aqui atrás temos o leitor biométrico, que é bem rápido, ó. Bem rápido, ó. E preciso. Ok? Ó. Bem rápido e preciso. Temos aqui o sensor duplo, também. Duas câmeras de 12 megapixels e mais 5 megapixels. Sensor Sony, traseiro com abertura de 1.9, tá? Aqui temos embaixo a saída de alto-falante. Ele tem uma boa saída de som, já vou mostrar para vocês. A entrada para carregamento e transferência de dados micro USB, ponto negativo para mim. Poderia ter vindo já no USB tipo C. Microfone e a entrada para fone de ouvido no padrão P2, 3,5mm tradicional. Desse lado aqui, botão Power Volume mais e menos. Aqui em cima, microfone redutor de ruídos e sensor infravermelho, para você poder utilizar no seu equipamento doméstico, sua televisão, seu equipamento de som, ar-condicionado. O que você tiver que funcione com o controle remoto, você pode configurar. Ele tem um aplicativo nativo para você configurar e utilizar na sua casa. E aqui desse lado, só a gavetinha para inserção do chip. Na verdade, ele é dual chip, a gavetinha híbrida. Ou você utiliza dois chips, nano SIM, ou você utiliza um nano SIM e mais um cartão de memória. Lembrando que ele é expansível até 128 GB através do cartão de memória. Temos aqui uma tela de 5.99 polegadas, uma tela IPS Full HD Plus. Uma tela muito bonita e muito nítida. Eu vou mostrar aqui, vou botar o brilho aqui na resolução máxima. Olha aqui, olha que beleza isso. Olha a nitidez dessa tela. Deixa eu dar um foco melhor aqui. Olha isso, olha o brilho dessa tela. Realmente a tela é muito bonita. Ela é fantástica. Aqui na frente nós temos os sensores e a câmera frontal não é câmera dupla. É uma câmera simples de 13 megapixels com sensor OmniVision com abertura de 2.0. Ele vem equipado com processador Snapdragon 636. Para mim é um processador muito, muito, muito bom mesmo. Não chega a ter a performance do 660, que eu já pude testar. Mas em termos de economia, é um monstro. Falando de economia, a gente tem que falar de bateria. Esse aparelho vem com uma bateria de 4.000 mAh. É uma bateria que dura tranquilamente, gente, sem esforço, tá? Eu não estou exagerando. Dois dias de uso, moderado. Se você surra o aparelho, joga muito, assiste muito vídeo, vai durar um dia e meio, mais de um dia, com toda certeza, com toda tranquilidade. Para o meu uso aqui, que é assistindo vídeos e não jogo, mas assisto vídeos sempre no WhatsApp, sempre no Telegram, sempre no YouTube, para mim dura mais de um dia. Eu só carrego ele dia sim, dia não. Na metade do dia seguinte, ele já pede uma carguinha chegando aí aos 15%. Então a bateria é monstruosa. E o gerenciamento de energia dele também é muito bom. Ele tem uma GPU da Adreno 509, que conciliada com esse processador da Snapdragon, realmente faz milagre ele, cara. Você não vai ter dificuldades em rodar esse aparelho em qualquer banda 4G do Brasil, banda 3, banda 7, banda 10, banda 11. Tranquilamente, você vai rodar o 4G na sua região, independente de qual seja. Ele já vem com o Android 8 instalado, essa daqui é a versão global, também roda português Brasil, 100% traduzido. Android Oreo 8.1, já vem com a MIUI 9.5 global. E está aqui a versão 8.1. Vamos testar aqui rapidinho para vocês poderem ver aqui o PUBG, que é o jogo sensação do momento, que a galera diz que carrega bastante, que puxa o aparelho. Vamos testar ele aqui para ver se vai ocorrer engasgo ou não. Bom, temos aí essa tela na proporção 18x9, que ocupa 100% dela, né? Isso é bacana. Uma tela muito bonita, cara. Esse aparelho realmente, a Xiaomi caprichou nele. Tem um China falando aqui, mas está vendo que ele já dá uns engasgozinhos? Eu estou aqui online, conectado, tá? Fala, Japa. Fala, China. Fala comigo, China. Não, parece aquela voz do... Brinquedo do boneco assassino, né? Começou o voo. Ô, Japa, você está dormindo? Até agora está rodando bem o jogo, está vendo? O Japa concordou, viu? Aqui não está tendo dificuldades, tá? Não está engasgando. Fala, Japa. E, Japa, cai na água. Caralho, parece que esse Japa vai vir me assassinar aqui, mano. Que voz é essa? Parece o Chuck. Mas está vendo? Ele dá um engasgozinho bem de leve. Bem de leve. Mas dá para rodar de bom o jogo. Não vai passar raiva. Ô, Japa, cadê você? Ô, Japa. Opa, já arrumou um capacete aqui. Vamos testar o som agora aqui dele, tá? Vamos acessar aqui o YouTube. Não vai acontecer aqui. Com licita você! Há muitas vezes! Um ведь. Tchau! Música E aí Abertura Para quem curte AnTuTu 116.280 Uma pontuação muito boa Para o intermediário Bate muita gente grande Uma coisa que eu não passei para vocês Mas que tem também uma função desse smartphone Que é um diferencial dele É o rádio FM Ele pede para conectar o fone de ouvido Que serve como antena Então mais um diferencial bacana do aparelho Bom galera, agora vamos ao teste de câmeras Eu vou passar algumas imagens para vocês Feitas com a câmera traseira E também com a câmera frontal Imagens diárias, noturnas Vídeos, fotos Vamos lá dar uma conferida E aí E aí E aí E aí E aí Filmando aqui com a câmera frontal Do Xiaomi Redmi Note 5 Na resolução máxima Full HD Caminhando, segurando ele com a minha mão direita Fazendo algumas imagens aí para vocês Vamos passar agora aqui para a câmera traseira Tá aí galera Tá aí galera Câmera traseira Xiaomi Redmi Note 5 Resolução máxima Full HD Segurando o smartphone com as duas mãos E caminhando Vamos ver se a gente pega um foco aqui Vamos ver se a gente pega um foco aqui Toquei na tela para focar na flor Vou pegar uma outra aqui Vou pegar uma outra aqui que está mais parada um pouco Excelentes câmeras tá gente Tanto frontal quanto traseira Excelentes câmeras desse aparelho Ele tem uma estabilização muito boa A câmera traseira Gostei muito mesmo tá Agora vamos passar aí para algumas imagens noturnas Tchau 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 Vídeo com a câmera traseira, Xiaomi Redmi Note 5, resolução Full HD. A molecada jogando uma bola aqui, a gente pega aqui, caminhando e segurando com as duas mãos, tá? Vídeo agora com a frontal também, resolução Full HD. Noturno, Xiaomi Redmi Note 5. Deixa eu pegar aqui, ó, a parte mais escura. Aí no fundo é minha vãzinha guerreirinha ali, olha lá. Aí, ó. Beleza? Beleza? Aqui tá bem iluminado, iluminação bem forte aqui vindo no meu rosto. Aqui já não, ó. Tô contra os refletores. Deixa eu caminhar aqui pra pegar uma área mais escura um pouco. Aqui, ó. Pronto. Beleza? 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 É um aparelho que não é grande, apesar de ter uma tela de 6 polegadas, mas as bordas dele são, são finas. Então, ele tem uma boa pegada, ele não passa aquela sensação de que vai escorregar. Realmente que atrapalha um pouco essa câmera sobressaltada aqui. Se você não usar uma case, realmente você vai acabar arranhando aqui, danificando. Então, tem que usar sempre uma case. Eu já tenho a que vem com ele aqui, eu já vou colocar. É uma case discreta, mas muito simplesinha, né? Bem, bem feijãozinho com arroz mesmo. Quebra galho, né? Então, você pode também comprar uma case, investe numa casezinha, numa película, principalmente, pra proteger essa tela que também é muito bonita e merece sim uma proteção. Mas é isso, galera. Um aparelho, assim, de intermediário, como eu disse pra vocês, pra mim, não tem nada. É um aparelho com configurações muito boas. Esse Snapdragon 636 me surpreendeu, realmente, pelo desempenho dele, pela performance dele, pela economia de bateria dele, me surpreendeu bastante, de verdade. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado do review. Todos os links aí na descrição do vídeo. Vai comprar o seu, me dá aquela moral, pega pelos meus links, vai estar me ajudando. Me sigam aí em todas as redes sociais e larga já aquele like e se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.